14 dias chovendo. É muita chuva. Aí você imagina, 14 dias chovendo, bate aquela melancolia, você associa outras coisas, pequenas coisas do dia a dia que às vezes te frustam e pegamos eu, por exemplo. Tchau. Aí você imagina 14 dias de chuva, sem ver a luz do sol, somado isso àqueles dias cinzas, melancólicos. Isso no geral até que não seria um grande problema, mas você soma com aqueles pequenos estresses do dia a dia e isso pode ser preocupante. Ou não. Vou falar do meu caso, por exemplo. Como vocês sabem, eu fiquei um mês sem trabalhar devido àquela lesão. Fiquei um mês em casa sem muita coisa a fazer e eu não podia passear, não podia fazer nada porque eu não consegui me movimentar. E eu estava muito motivado porque eu estava retornando da academia, ao ginásio e estava treinando bem, me sentindo muito bem. E eu tive essa lesão que me deixou um mês parado e até hoje eu não consegui retornar porque ainda não estou 100%. Somando isso ao fato de que eu planejava em dezembro trabalhar um pouco mais para receber mais. Então logo, essa lesão que me tirou dos treinos também me tirou do trabalho, que também me tirou a possibilidade de ganhar mais. Adiando alguns planos que eu tinha de viagem, de compras, de fazer coisas legais por aí. Trinta dias ocioso em casa, não conseguia produzir muita coisa também porque produzir só dentro de casa fica chato, é uma coisa que eu não gosto de fazer. E aí você pode pensar, ah, mas isso não são problemas, não são grandes problemas. Sim, não são grandes problemas. Mas não ter grandes problemas não significa que você não tenha problemas. E aí você pega tudo isso que aconteceu comigo e joga dentro de um processo de migração pelo qual estou passando. Dentro de algumas incertezas, de alguns momentos de impaciência. E eu quero deixar bem claro, antes de qualquer coisa, eu estou bem, fiquem tranquilos, não tem nada de errado, minha situação está tranquila, apenas um desabafo ou algo para refletir porque talvez algumas pessoas estejam na mesma situação que eu e precisem ouvir alguma experiência positiva. E quero dizer também que frustrações são positivas às vezes. Ajuda no processo de amadurecimento da inteligência emocional. E que é normal a gente se sentir triste às vezes. É normal e não é nada de errado com isso. Como eu falei antes, chuva, dia cinza, aqueles problemas, talvez para algumas pessoas seja tranquilo, mas talvez para algumas pessoas pode acontecer de ficar triste. É normal. Afinal, ninguém é feliz o tempo inteiro. E se alguma pessoa é feliz o tempo inteiro, alguma coisa de errado está com ela. Pode ter certeza. E se você está em Portugal e se sente assim às vezes, fique tranquilo, você não está sozinho. Assim como eu, Steve, hoje já estou um pouco melhor. Ainda agora enquanto eu gravo esse vídeo, algumas pessoas vieram falar comigo e elas passaram, estão passando pela mesma situação que eu. Mas assim como eu, vão perseverar. Estão focadas em um objetivo maior. E acontece que a tristeza é passageira. E que o que seria um dos dias de sol se não fossem os dias de chuva, certo? E ficar triste às vezes também ajuda a compreender melhor ou dar mais valor às alegrias da vida. Até as pequenas. Minha situação já está melhorando. Enfim, vocês não sabem a vista do porto que eu estou nesse momento aqui. Vou mostrar para vocês. Como vocês podem perceber, eu tenho gravado muito no trabalho aqui, porque como eu não posso treinar, eu tenho ficado mais aqui nos intervalos, porque não vale a pena eu ir para casa. Então eu aproveito para ficar aqui, gravo alguma coisa, fico fazendo algum conteúdo para o Instagram também. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Feito alguma coisa que pudesse ter dito algo que, se alguém se identificou, possa levar algo de positivo. Portugal não é a sétima maravilha do mundo. Oitavo eu acho. Acho que sete já existe. Nem sei. E... mas também está muito longe de ser o pior. Mas muito longe mesmo. Como já havia dito em outros vídeos, eu gosto muito daqui. E vou ficar por aqui. Algumas coisas para resolver agora no canal, essa semana, semana que vem. Em breve novidades. E... e é isso. Fica ali. Meu recado de praxe. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, curte, compartilhe. E muito, muito obrigado pela participação de vocês. Eu adoro responder os comentários. Tem as nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram. Então vão lá, assistam também, curtam também. Certo? Nos vemos na próxima. Obrigado.